O que é que eu tenho a sua geladeira? Duas garrafas, certo? Agora eu vou mostrar para o povo. E o senhor vai falar por que tem uma na sua geladeira? Por que tem uma Antártica e por que tem uma Brahma? Essa porque é a número 1, essa porque é a cerveja de São Paulo, mas e daí? Eu não faço distinção, eu tomo... O senhor toma todo tipo de cerveja? Não, não, entre a Brahma e a Antártica, assim, tem algumas marcas que eu não... O senhor gosta mais ou menos? Mas eu aprecio a... Qual que o senhor gosta mais aqui? A Antártica. O senhor gosta mais dessa, da Antártica? Essa Antártica. É? Olha o seguinte, então, faz o seguinte, põe isso aqui para mim. Obrigado. Vamos dar uma botinha aqui na sala, senhor Smeck. TV Panasonic, vídeo Panasonic e o som Philips. Por que? O senhor trocou na hora de comprar o som para Philips. É que foi montado separadamente. Isso foi montado devagarzinho? Isso. Tá legal. Agora, qual o seu programa favorito, senhor Luiz? Não pode falar Shop Tour. Shop Tour não vale. Programa que o senhor mais assiste? Mais filmes. Filmes? Filmes. Futebol gosta? Também, não sou apaixonado não, mas gosto. Mas gosta também? Então, olha, agora a gente vai pegar, vou dar uma pulinha lá na cozinha, porque a Cris está fazendo uma bagunça com Juliana, Denise, Flávia e Dora Maria. Vem cá, vamos lá no fundo. Música 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 Tchau, tchau.